A polícia militar prendeu um homem de 23 anos por tentativa de homicídio contra a sogra e por porte ilegal de arma de fogo no município de Poconé. O suspeito atirou na sogra após um desentendimento. Os policiais em Ronda receberam informações sobre uma tentativa de homicídio. Segundo o comunicante, a mulher vítima do crime havia sido alvejada por um disparo de arma de fogo e estaria internado na unidade de pronto atendimento. A polícia militar, com o auxílio da filha da vítima, localizou o suspeito que se encontrava amarrado por familiares da mulher baleada. O suspeito estava conversando com os familiares da vítima quando houve um pequeno desentendimento e a sogra dele entrou para intervir na confusão. Foi quando mesmo foi em casa e retornou na residência com uma arma e atirou três vezes contra sua sogra. A mulher foi alvejada com um disparo na perna. Então, os familiares entraram em luta corporal com o suspeito para tirar a arma de fogo e amarrar o homem até a chegada da polícia militar. Os policiais encontraram um revólver calibre .22 e 14 munições.